Vem pra social dos DJs, chama as amigas loucas Aquela que é chanta na rua, tem quatro parentes, é outra Que tu olha e nem imagina que ela representa na mão de sua casa Deixa esse jeito, deixa a puta, deixa a marca na minha bunda Me pega pelo pescoço, sabe que eu fico aí maluca Chamei o vudo malvadão na impressão da satanagem Agora malvadona, tá cheia de vontade Luizinho, vem e troca na treta de abate Machuca, machuca, saca, churra, quem não ace? Uma tonta que eu tô no movimento E minha companheira é uma gata de foco Ela acha que é relacionamento Tá vendo a firma crescendo Mas sou sincero dizendo Pra quem namorar, cê posso comer tudo E sabe na tech, garota A rapa já sabe que tu é louca E a rapa já sabe que tu é louca, garota E a rapa já sabe que tu é louca na tech Toda vez que eu vou embora, ela implora por voltar Tá com saudade da pica, tá com saudade Tá com saudade da pica, tô com saudade de se falar Tá com saudade da pica, tô com saudade de se falar Então, então, então vai te dirigir E a da sua tá com a bunda E hoje na Inestão, eu vou virar sua cuja Olha como é que ela vem 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 Diferente do Tida, o passeão, porra Esse é o terceiro arrestante Reluzi, gostaria que o crime nós sabe fazer Vem pra fazer história, porra